Nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ação do meu jornal, a arma do meu cantil, as asas do meu mineral, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, das selvas, dos capisais, da boa terra do corpo, da choupança de um é pouco, dois é bom, três é de mar, venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos balas do selingar, das margens crespas dos rios, dos reis de mares de avios, da minha terra natal, com as guerras que eu percorro, mas não tem vida, Deus que eu morro, sem que volte para lá, sem que leve por divisa, esse bem que simboliza a vitória que é virar, nossa vitória final. Música Música Música